Música Salve, salve, kitesurfista! Eu me chamo Lucas Cosme e você está no meu canal no YouTube. Esse canal que tem como missão trazer a informação de forma clara e objetiva para você usar na sua prática e conseguir evoluir. E hoje o vídeo é brabíssimo! A gente vai ver em detalhes a aula da doutora Bia, como ela saiu desde o pop até fazer o back row em apenas uma sessão. A gente foi desenvolvendo ali a metodologia TPC, que é a teoria, a prática e a correção. E você vai conseguir ver como uma pessoa que estava com dificuldade de fazer o pop no início, termina a sessão fazendo o back row com perfeição. Então fica ligado que eu vou te mostrar tudo isso na tela do meu computador, que eu tenho todas as imagens gravadas. Vamos lá! Salve, salve, kitesurfista! Estou aqui na tela do meu notebook. Vou te mostrar toda a evolução que a Bia teve aqui nessa sessão em 2020. E como ela saiu desde o básico, a gente começou pelo pop e no final da aula teve ali o resultado que foi o back row, né? Vou soltar aqui sem mais delongas, vamos acompanhar todo esse processo. Inicialmente ela já saltava, já mandava bem, mas a gente teve que treinar e aperfeiçoar o pop. Olha aqui, ó! Como ela tentou o pop e não conseguiu. E aqui é muito importante a gente identificar os erros. Vou até voltar aqui, ó! Olha como ela arribou. Esse momento aqui, ó! Que ela joga a água, é o momento que ela fez o pop. Mas ela não puxou a barra, ó! Ela só puxou a barra bem depois. Então ela está demorando para movimentar o kite para 12. Está fazendo o pop antes da hora. E se você não tem uma sincronização, você não vai conseguir saltar. E aí eu fui falando com ela, a gente foi alinhando isso. Vamos para o próximo vídeo. Olha aqui, esse vídeo está meio embaçado. Mas é bem importante que a gente consiga ver. Esse momento aqui, ó! É onde ela fez o pop. Fica claro que ela arriba e depois crava a prancha. Para quem não sabe, o pop é quando você crava toda a prancha. Mas olha aqui como o kite dela, ele está meio que em uma, duas horas. Ele não está em 12 ainda. E é isso. Se você não tem essa sincronia de movimentos, né? Esse timing entre o movimento do kite e o jogo corporal, você não vai conseguir completar. Que foi o que aconteceu. Eu dei o feedback aqui para ela. E, enfim, ela foi melhorando. Vamos passar para o próximo vídeo. Vamos lá para mais um. O vídeo está meio embaçado, mas o fundamento aqui é pegar a visão do exercício. Ó! Mais um erro grave. Né? Ó! Vamos analisar aqui novamente. Olha como ela faz o pop aqui, ó! 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 O pop jogando água. Só que olha a hora que ela puxou a barra. Foi muito depois. Então, se você não sincronizar o pop com a puxada da barra, vai dar errado. É uma sincronia. Movimento do kite e o jogo corporal ao mesmo tempo. Bom, depois dela entender, bacana, ela começou a saltar. Já começou a dar um saltinho. Mas aqui é muito importante a gente ver o erro aqui, ó! Primeiro erro. Ela puxou a barra, ó! Quando o kite ainda estava ali em uma hora, ó! Você consegue ver que o kite está em uma hora? Ele não está acima da cabeça dela. Então, isso não deu a projeção para ela subir na vertical. Ela subiu na horizontal. E o outro erro muito grave aqui, ó! Olha como é que ela puxou a barra para saltar, ó! Ó! Puxou! Só que depois, olha como é que a barra foi lá na frente, ó! Ela aliviou por completa a barra. E se durante o salto você alivia a barra, é claro que você não vai ter sustentação. O salto, você tem que manter a barra puxada. Por isso, ela não conseguiu sair e tomou logo um crash. Muito interessante esse vídeo aqui que a gente consegue analisar com perfeição. Olha lá, a barra lá na frente, aliviada. Bom! Bom, vamos lá! Agora, ela vai fazer um salto um pouco melhor, mas ainda vai ter correções a se fazer. Ó! Fez o pop, puxou, saltou e voltou. Olha só a questão da barra. Por mais que ela conseguiu agora acertar o timer, olha aqui, ó! Agora ela faz o pop e puxa a barra ao mesmo tempo. Olha como isso já faz uma diferença. Antes ela estava fazendo o movimento do kite e o jogo corporal em momentos errados. Agora ela fez simultâneo, olha como é que já fez o salto. Só que o problema é que ela aliviou a barra na sequência. A barra está lá na frente. Você consegue ver a diferença? Ó! Barra puxada, que é isso aqui. Ó! Barra aliviada. Barra lá na frente. E se ela aliviar a barra durante o salto, ela não vai conseguir grandes projeções. Não vai conseguir o hang time necessário. E por isso ela pulou bem baixinho, não conseguindo ir muito alto. Vamos lá! Agora ela vai fazer mais um salto, né? Lembrando que a gente está aqui no passo a passo. E agora, ó! Jogou pra 12, puxou e manteve a barra puxada. Olha que coisa interessante! E aqui, galera, é o seguinte, ó! Ela aliviou. Ela puxou a barra um pouco antes da hora. Se você observar, o kite está em uma hora. Ele não está em 12. Por isso que ela não foi na vertical. Ela foi mais que... Meio que pra frente. E a barra estava meio puxada ali. Não estava toda puxada durante o salto. Então, por isso que ela deu um salto baixo. Claro, né? Junto com a questão dela não puxar a barra em 12 horas. Ela fez um salto ali mediano. Não tão legal. Não tão na vertical. Mas já conseguiu entender melhor o movimento. E completou o salto. E a próxima, agora, a gente já vai começar a fazer o back row. Galera, aqui é o back row. E vai ser o erro clássico. Eu sempre ensino que a pessoa começou pra direita, tem que puxar a mão da direita. Mas é um instinto natural puxar a mão esquerda e... POU! Tacar o kite lá do outro lado. Vamos analisar de novo aqui, ó. Muito importante vocês observarem a barra, ó. Olha como nesse momento ela salta. Só que olha a barra do lado esquerdo. Olha a mão esquerda dela como está puxada. É aquele quesito de você não ter referência quando você está de costas. E você acaba puxando o lado errado. Então, ela de costas não tinha referência. Puxou a mão esquerda. O kite estava em duas horas. Passou pro lado esquerdo da janela. Foi lá pra... Dez horas e... POU! Tacou o kite na água. Que é um risco de danificar o equipamento. E a gente tem que evitar isso, beleza? Vamos pro próximo vídeo. Ela começa a entender que o kite não pode ir pra esquerda. Porém, ela começou a puxar a barra muito antes da hora. Vamos voltar aqui pra vocês perceberem como ela puxou a barra meio que com o kite em uma hora. E ó, não foi pra cima. Ela nem chegou a subir na vertical pra fazer a rotação. Então, foi um detalhe que ela já começou a não puxar a mão esquerda. Mas também, ela não ficou com medo, né? De esperar o kite chegar em 12 horas e puxou a barra antes da hora. E aí, ela não teve amplitude pra completar o 360 e a rotação. E olha só, mais uma vez. Nem saiu da água e a gente consegue ver como que, mesmo sabendo a referência e estando com o instrutor, precisa de uma correção. Requer alguém ali pra te instruir. E é um processo constante de evolução. Deixa eu passar pro próximo vídeo aqui. Agora, vamos lá. Mais uma vez. Deixa eu ver o que ela fez nessa parte. Ó, de novo. Nossa, isso aqui é muito legal da gente poder observar. Aqui, ó, a pontinha do kite aqui no canto superior direito. Ou seja, quando ela puxou a barra, o kite não tava em 12. Ela nem foi pra cima. Ela tentou rodar sem ir pra 12 horas. Sem saltar na vertical. E é muito importante, galera. O back row é como um salto básico. Primeiro você joga pra 12 e puxa a barra pra ir pra cima. Você roda e depois você pousa. Se você não deixa o kite chegar em 12, vai acontecer isso aqui. Você não vai ganhar amplitude e não vai conseguir completar a manobra. Vamos lá. Mais uma, ó. Foi. Bum. De novo. Mesmo erro. Isso aqui, galera, é muito importante pra gente perceber que, mesmo como isso eu tô falando diversas vezes que a gente tá fazendo errado, o processo de evolução, ele requer tempo. Requer que o seu corpo entenda e cada vez você vai alinhando ali um detalhe. Ela tá nessa questão de não chegar com o kite pra 12 e rodar há muito tempo. Várias tentativas. Aí acontecendo sempre o mesmo erro. Vamos lá. Mais uma tentativa. E aqui é legal, ó. Que ela já começou a ir pra cima. Tanto que você vê aqui que ela quase completou. Só que aqui ocorreu um erro muito grande. Que é o quê? Pousar com o pé da frente primeiro. Você vê que a prancha dá uma imbicada ali, ó. Porque ela pousa com o pé da frente primeiro. Lembrando que qualquer manobra você tem que pousar com o pé de trás primeiro. Então você flexiona a perna da frente e estica de trás pra não acontecer isso aqui de imbicar a prancha. Beleza? Vamos pro próximo vídeo. Vamos lá. Mais uma vez, ó. Opa! De novo. Mesmo erro, galera. Mesmo erro. Ó. Saltou. Praticamente rodou. Só que na hora de pousar, ó. Ó a prancha aqui, ó. Pé da frente foi primeiro a prancha imbica. Já era. E aqui faltou um pouco de altitude também. Se ela fosse um pouco mais alta, daria tempo dela completar a rotação. Então é legal que a gente vai entendendo os mínimos detalhes da evolução aí. E que o crash faz parte, né? Bom, vamos lá. Pra mais um agora. E nesse aqui é bem legal que vocês vão observar que ela completa o backhole. Porém, acontece aquilo dela pousar com o kite acima da cabeça. Vamos ver de novo aqui, ó. Que ela fez o 360 alto, completou a rotação. Porém, o kite estava acima da cabeça. Ela não deu o comando pra direita necessário ali pra ele voltar pra zona de pressão e ela pousar velejando. Então foi um detalhe ali. E já aproveitando essa situação, ó. Após você fazer um 360, seja com seu corpo ou com o kite, qualquer rotação, a barra ela vai ficar embolada. Então após você completar uma manobra de rotação, é importante que você tenha paciência ali pra desenrolar a barra. Não sei se você conseguiu observar aqui, mas que ela gira a barra. Por quê? Porque a barra dá essa embolada e você tem que ter a referência pro lado esquerdo. Então mesmo após você completar a manobra, se você mantém a referência aqui, que é o vermelho pro lado esquerdo, o kite continua voando da forma correta. E depois disso, quando você já tá com controle total, você desenrola a barra ali e deixa ela totalmente desentrelaçada. Bom, vamos lá. Agora no último vídeo, ela mandou o kite pra 12 e esqueceu de voltar o kite pra 2 horas e caiu sem pressão. E na sequência, ela completou a manobra, só que aí ela jogou demais o kite pra 2 horas. Aí, bum, tacou o kite na água. Olha que coisa legal. São os dois esquemas. Nenhuma, ela completou e falhou o pouso. Na outra, ela pesou demais a mão direita, ó. E quando ela pousou, o kite foi de vez, acabando batendo na água. Então você vê como a gente tem que tá sempre alinhando ali e fazendo pequenos ajustes na nossa manobra. Vamos lá. Mais um vídeo aqui, vamos entender aqui, ó. Na última, né, ela deu uma pancada no kite, jogou o kite com tudo pra água. E nessa, você pode ver que ela faz os 360 e com medo de tacar o kite na água, acaba segurando ele ali em 12 e faltando pressão pra ela sair velejando. Então você vê que são ajustes que tem que tá sempre fazendo, ó. Mais uma vez aqui, só pra vocês entenderem, ó. Ó, opa, deixa eu voltar aqui. Ó, fez o pop, puxou a barra, fez o 360, só que na hora que ela pousou, ó, o kite tava, se você ver a linha aqui, ó, ele tava meio que acima da cabeça dela, até um pouco pro lado esquerdo. Então, esse feeling, né, esse time do movimento do kite, ele é fundamental. Vamos lá pra mais um. Ó, nesse ela completou, mas é aquilo, deu muita pressão pra direita de novo, já um pouco menor que aquela primeira, né, que ela tacou o kite com tudo, mas nessa ainda assim ela deu o comando. E aqui, ó, galera, é muito importante a gente ressaltar. Quando você tá com a barra aliviada, igual tá aqui, ó, é bem possível ver, o kite ele não responde. Se ela tivesse puxado um pouquinho a barra e foi mandado pra esquerda, o kite teria voltado, mas ela ficou com medo, manteve a barra aliviada e por isso o kite acabou caindo na água. Vamos lá. Mais uma tentativa. Ó, completou. Só que, ó, de novo, puxando muito da mão direita, galera. E aqui é muito importante a gente, ó lá, a mão direita é demais, ó, 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 barra toda puxada pro lado direito ali, ó, acaba forçando demais o kite. Depois é aquilo que eu falei, ó, olha como ela alivia quando o kite tá descendo. Só que se você alivia, o kite não responde. E aí acaba batendo na água. Então a gente consegue ver como precisa ser feita várias vezes pra você pegar o time, né? Vamos lá. Esse aqui é um que ela completa, ó, bem próximo de mim. Quase me atropela, inclusive, mas ela consegue controlar, ó, completou e depois não tacou o kite na areia. Acabou chegando ali perto da margem. Mas, enfim, aqui ela já começou a acertar a manobra e entendeu a questão de movimentar o kite e parar ele lá em duas horas, né? Muito importante que a gente já consegue ver a evolução. Vamos pro próximo. Vamos lá. Mais um aqui agora. E esse é quando ela começa realmente a pegar o time, ó. Bota o kite em 12 horas, salta e depois para ele. Então, olha quantas tentativas a gente teve pra fazer um acerto. Tem que ter a correção de erro, tem que ter alguém te dando feedback pra acelerar esse processo. Aqui ela completou, botou o kite lá em duas. Na hora que o kite tava descendo, ela puxou a barra e acomodou pra esquerda, que ela não tava fazendo. E aí ela conseguiu completar a manobra com eficiência. Vamos lá agora pra esse último vídeo que a gente vai alinhar tudo que ela fez de certinho, Olha que back row bacana, indo com perfeição. E aqui eu vou pontuar as coisas corretas a se fazer e não os erros que foi o que a gente fez durante o vídeo todo, ó. Então vamos lá. Começando, ó. Já podemos observar aqui, ó. Que ela vai, joga pra fazer o pop, ó. E olha nesse momento como ela puxa a barra ao mesmo momento que ela crava a borda da prancha, na hora que a prancha ali tá jogando água. Então aqui a gente já começa com o movimento sincronizado, que é o movimento correto pra fazer o salto, né, no caso aqui o back row. Então só disso ela já conseguiu se direcionar pra cima, pra fazer a rotação 360. Aqui a gente pode ver que durante o 360 ela mantém a barra alinhada ali, né, se você for ver a barra não tá sendo puxada nem pra esquerda nem pra direita. Parece que ela tá pra um lado, mas não tá. Se você olhar ela tá reta de acordo com a linha ali, o que faz o kite se manter em cima da cabeça dela durante a rotação, né. E após ela completar a rotação, ela dá o comando pra direita, ó, e vamos destacar aquilo que eu falei aquela hora, ó, o comando pra direita ali. E olha como a perna de trás, ó, o pé de trás ele toca na água primeiro aqui. Fica muito claro perceber como que você pousar com o pé de trás vai te fazer velejar, no caso pousar com muito mais suavidade e mais controle. Após pousar, ela já busca estabilizar o kite ali em duas horas sem deixar ele sair muito e continua velejando corretamente. Olha que legal quantas tentativas a gente teve pra alinhar a manobra. E o aprendizado é um processo eterno, né. Todos somos eternos aprendizes. Espero que tenha ficado claro aí. Foi muito legal essa sessão com a Bia. E, enfim, evolução nunca para, né. A Prozback Roll tem outras manobras e a gente tá sempre querendo evoluir. Mais uma vez aí, ela completando com perfeição. Vou botar aqui a última pra você ver da forma natural, ó. Perfeito. É isso aí. Show de bola, galera. Olha só que conteúdo maravilhoso. A gente consegue entender ali todo o processo, né. Como que é a progressão e a evolução. Você vê que é necessário fazer várias vezes a mesma manobra pra você conseguir ter resultado. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te dado insights muito bom pra você poder usar isso dentro da água. E é claro, se você quiser acelerar o seu processo de evolução, pode contar comigo. Eu faço esse trabalho, né. A metodologia vem exatamente pra isso. Pra tornar o seu aprendizado mais rápido, seguro e eficaz. E eu tô nessa missão. Posso te ajudar. Beleza? Peço desculpas aí pelo vídeo que tem umas partes meio verdes e tal. Eu tava gravando aqui do notebook. Enfim. Paciência é um problema técnico. Mas o fundamento aqui, o mais importante é você se ligar no conteúdo. Tamo junto. Vamos fazer aquele exercício de sempre. Já dá aquele like se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Comenta o que você achou. Alguma dúvida. Ou só que você gostou do vídeo, né. Isso me ajuda a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. E você apoia o meu trabalho de forma 100% gratuita. Tamo junto. É só o começo. E a gente se encontra na água. Uuuu!